E aí, como se fosse pouco, eu recebi mais flores, essa aqui eu não vou nem tirar ainda da caixa, vou mostrar ela aqui na caixa pra vocês, que ela tá presinha na caixa. Olha só, o nome dessa flor aqui é Gérbera, Gérbera, também é uma das minhas favoritas, eu não sei como essas meninas descobrem tanta coisa sobre mim, mas esse presente aqui é da minha fadinha Nicole Berkenbrock, lá de Santa Catarina, minha lourinha, que me mandou essas flores lindas, lindas, obrigada Nicole, a doida das plantinhas, pra doida das plantinhas sou eu, né? Gosto de Gérberas, uniútil ou agradável, a minha linda de Santa Catarina, que me mandou pra cá, Nicole Berkenbrock, me mandou essas flores lindas, e ela mandou flores também pra manhinha, manhinha vai agradecer, viu Nicole? Deixa eu mostrar logo as flores que ela mandou pra manhinha, mas que manhinha?